Hoje eu vou foder no carro, hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha e taquei ela de quatro Quem passava logo via, porque o vidro era claro Depois já foda boa, ainda fumei um base Hoje eu vou foder no carro, hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Hoje eu vou foder no carro, hoje eu vou foder no carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Peguei essa piranha E taquei ela de quatro Quem passava logo via Nos ouvidos que era claro Depois já falta a boa e ainda fumei um base Pode só de ser gostoso Pode só de ser gostoso Pode só de ser gostoso Vem, vem, se acar no rabo Vem, 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 se acar no rabo Vem, 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 se acar no rabo Hoje eu vou fudendo carro Hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha E taquei ela de quatro Quem passava logo via Porque o vidro era claro Depois já falta a boa e ainda fumei um base Hoje eu vou fudendo carro Hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Hoje eu vou fudendo carro Hoje eu vou fudendo carro Eu não quero nem saber se o vidro tá no aquário Eu peguei essa piranha E taquei ela de quatro Quem passava logo via Porque o vidro era claro Depois já falta a boa e ainda fumei um base Pode só de ser gostoso Pode só de ser gostoso Pode só de ser gostoso Fim, vem, se acar no rabo 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 Saio no rabo